Por isso, nós conversamos hoje com a Camila Cantadori, da Olho Vivo, Vistoria Veicular. Bom dia, Camila. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Toto. E como é que é essa coisa de vistoria veicular? Ajuda? A gente já explica o conceito. A vistoria veicular é muito ampla, né? Quando se fala vistoria veicular, tem que verificar qual é a finalidade dessa vistoria veicular. Hoje, dentro de Terez Lagoas, nós trabalhamos com a vistoria veicular para transferência e regularização. E também trabalhamos com a vistoria cautelar. Tem vários nomes. Nomenclaturas para cautelar é o que não falta. Tem vistoria preventiva, tem a perícia. Então, a nomenclatura é muito vasta. Depende muito da finalidade que se busca para uma vistoria veicular. No caso de transferência, transferência de proprietário, transferência de localidade do veículo. E a cautelar já é uma vistoria para procedência do veículo. Cautelar, o próprio nome fala. Tipo, cautela. Exato. E preventiva, já fala. Prevenção, né? Então, quem está adquirindo um veículo, você pode pedir uma vistoria cautelar. E nessa vistoria vai contar toda a procedência. Vai contar, na verdade, a vida do veículo. Então, eu me interessei pelo veículo. Sim. E eu posso perguntar para a pessoa que está me vendendo. Mas, se eu não confiar nela, então, o melhor é procurar essa vistoria. Para mim, saber a procedência, quem foram os donos ou o dono. Sim. Isso já fala da mecânica também? Não, Totó. A parte mecânica foge da nossa alçada, tá? Ah, tá. A questão, por exemplo, da confiança que você disse, é muito bacana nós abordarmos isso. Por quê? Às vezes, o proprietário do veículo não sabe o que aconteceu com aquele veículo. Ele acha que o veículo tem uma procedência bacana. Certo. Então, ele vai passar para você, não, Totó, pode comprar, tá? Ele é bacana, tá legal, esse veículo tá ok. Porque ele vai fazer o máximo para fazer o jabá daquele veículo, né? Mas, Bia, às vezes, realmente ele não sabe, tá? Às vezes, ele não tem o conhecimento, de fato, do veículo dele. Porque, muitas vezes, acontece de vir da própria montadora com alguma situação, não de regularidade de adulteração, mas alguma repintura, alguma massa plástica, pode acontecer. Ah, certo. Bom, eu já adquiri uma vez um veículo que caiu de uma cegonha. Então, acontece. Mas eu sabia. Eu soube disso. Inclusive, ganhei um desconto por causa disso. Sim, acontece. Isso acontece muito, porque é um dano que não tem como evitar. Que é normal, né? Exato, é normal. Só que, muitas vezes, o cliente não tem essa consciência. Ele não foi passada essa informação para ele. Até porque, por exemplo, o vendedor também não tem essa ciência. Então, não é uma maldade na venda, né? Nem na compra. É realmente uma questão de não saber o que acontece com o veículo naquela situação. Então, a vistoria cautelar, ela é uma vistoria de segurança mesmo. Eu falo que o cliente, ele faz um seguro, né? Certo. Do veículo que ele está adquirindo. Porque é analisado tudo, desde o prontuário de quando saiu. Então, analisa roubo, furto, sinistro, leilão. É uma base bem ampla. Essas são as informações de base. Certo. Aí, as informações que o vistoriador vai vislumbrar na hora da vistoria. Ele vai analisar se tem massa plástica, se tem adulteração, se tem repintura. Então, realmente, é uma vistoria muito completa. Ah, legal. E tudo isso impacta no preço também do veículo, né? Claro, com certeza. Ou você vai depreciar esse veículo na compra, ou você vai falar, não, realmente vale o que eu estou pagando. Então, você fica mais tranquilo naquilo que você está adquirindo, né? Eu vejo mais aí em relação também à documentação, né? Sim. Porque vai que tem uma documentação adulterada. Sim. E lá na frente, isso é descoberto, você acaba perdendo o investimento, né? Exato. Toda a vistoria que nós fazemos, desde a transferência, regularização e a cautelar também, nós pedimos o documento original do veículo, tá? Até para verificar também a procedência do próprio documento do veículo. Isso tem muita adulteração, tem alguns processos que se chamam de lavagem de documento. Então, é algo assim, a gente trabalha com uma linha muito tênue. Tem que ter muito cuidado para fazer uma vistoria veicular mesmo. Camila, eu tenho uma dúvida. A vistoria, ela pode fazer com que a gente evite multas quando a gente é parado em alguma blitz? Sim, com certeza. Porque quando passa, por exemplo, para uma vistoria de transferência, o seu veículo tem que estar totalmente regularizado. Então, os itens de segurança dele, Bia, tem que estar 100%. Buzina, farol, seta, esguicho, chave de roda, macaco. O seu veículo tem que estar para transitar. E para você ter total segurança nesse trânsito, entendeu? Quando você pega o seu veículo e sai da sua casa com a sua família, é isso que preza uma vistoria veicular. Claro, exato. Então, realmente, ela evita uma multa. Mas, assim, a gente preza muito pela segurança. A multa, eu falo, é a questão mais da consciência, né? Certo. Mas ali nós cobramos que seja o veículo totalmente regularizadinho para passar na vistoria. Qual o problema mais encontrado nessas vistorias? Tem um campeão assim? Adulterações. 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 A gente pega com muita frequência, tá? Na verdade, a vistoria, ela serve... A transferência, ela serve para isso, como a Bia falou, uma questão da segurança. E nessa vistoria, nós também vislumbramos, fazemos a checagem de adulterações do veículo, tá? Se tem adulteração em chassi, se tem adulteração em numeração de motor. Mas é por má fé mesmo? Sim, sim. A adulteração, ela ocorre por má fé. Ela ocorre por má fé. A cautelar, ela não bloqueia dentro do nosso sistema, que são sistemas distintos, tá, Totó? Porém, a cautelar, ela vai te mostrar. Ela vai falar assim, olha, isso não está regularizado no seu veículo, você tem que arrumar isso, mas isso não bloqueia no nosso sistema. Já a transferência, nós fazemos uma checagem no veículo completo e se tiver alguma irregularidade, a gente passa para o cliente após o laudo elaborado e dá um prazo para ele regularizar. Aham. Tá, para que ele possa ter esse tempo também para poder fazer a regularização pertinente. E o pessoal pode procurar, olha o vivo, assim, de boa. Tranquilo. Qualquer um, né? Qualquer pessoa. Não precisa ter uma garagem para fazer isso. Não precisa ter garagem, não precisa ter indicação para ir até a nossa empresa. Na verdade, a vistoria, quando se fala em transferência de propriedade ou regularização, ela é o primeiro passo para qualquer documentação que você for elaborar. Então, você vai na empresa de vistoria, não precisa marcar a hora, por ordem de chegada, nós atendemos das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta, das 8h a meio-dia aos sábados, tá? Se precisar um horário, uma extensãozinha, dá uma ligada que a gente aguarda também. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho para o cliente. Não precisa agendar. Qualquer pessoa pode chegar na empresa de vistoria sem indicação e já fazer a vistoria. Legal. Fica onde, olho vivo? Eu vi o Mário Mancini, Antiga Municipal, 448, no centro. 448. O WhatsApp, para a gente fazer o pedido de marcar, tem o WhatsApp ou o telefone? É 3521-3552. É o nosso WhatsApp. Já pode... 3521-3552. 3552. Legal. Fácil de marcar, né? Legal.